Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Boa é bom-sia, boa é bom-sia. Alô, calun, calun! Alô, calun! Alô, calun! Alô! Cuidado! Alô, calun! Por quê ele Tacky! Então vocêвалia! Bate um! Bate um! Bate um! Bute! Bute! Bate um! Bate um! Bate um! Bate um! Bate um! Eu vou te dar um gol! Vai, gente! Bate! Ei! Jéusinha! Jéusinha, Jéusinha, Jéusinha! Jéusinha, Jéusinha! Jéusinha, Jéusinha! Jéusinha, Jéusinha! Jéusinha! Jéusinha, Jéusinha! Jéusinha, Jéusinha! Pudê fornou! Esquece! Esquece isso! Direto Marriage! O que é isso? O que é isso? Ele morreu. Ele morreu. Direto do hilo, tranquilo. Ei! Ei! Eu quero o hilo que deram agora! Eu quero tirar tudo! Ei! Ei! Vi! 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 Juta de esquerda na esquerda. Juta de direção do que? Obviamente! Juta de direção de esquerda. Não? Juta de direção do que? Bora! Juta de esquerda! Juta de esquerda! Vem agora! De novo! De novo! Juta de esquerda! Vem olha ali! O que é isso? 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 O que é isso?